E aí, galerinha ligada na rádio Cantinho do Humilde. Essa aqui é a parte 2 daquele vídeo dos desenhos que vocês vêm me pedindo bastante. Então ela tá aí pra vocês hoje, beleza? Solta a vinheta. Humilde. Por favor, apaguem esse micropinto ali, ó. Por favor. É que ele tá mesmo no meio, mano. Podia mesmo botar no cantinho. Não é não. Um pouquinho de consideração. Mano, tem alguma coisa aqui, velho. Tem um pinto aqui de novo. Tá, vou pegar o meu aqui, ó. Posso mandar? Pode, manda aí. O Márcio Cisem tá reclamando que nunca é festa. Ah, mano. Ele tá nas drogas. Mano, eu acho que isso aí vai ser uma bosta de desenho. O que é isso, cara? Respeito meu. E pra desenhar, ele tem que fazer um saquinho murcho, o primeiro formato, mano. Olha, eu desenhava saco na escola. Se o olho dele é verde ou é amarelo, o olho dele? É verde. Agora é verde. Mano, caralho, minha massa cinza tá muito feia. Parecendo o Pepe. Pepe Moreno. Ah, mano, tem um outro pinto aqui, velho. Olha aí, ó. Vocês tão vendo, ó, que eu não consigo pintar essa área, ó. Porque tem um pinto aqui dentro. O bonequinho feio, mano. É muito feio ele. Parece um cara que eu conheço. É a voz. Eu acho que eu sou quem é. Você pode que tu conhece. Quem será que é? Nossa, tá inchado o olho dele. Tricado. Tá muito tempo sem dormir. Tricado. Caralho, meu desenho tá parecendo o próprio Omnitrix. Tá parecendo tanta coisa junto aqui que eu não faço ideia. O que eu tô desenhando. Eu só sei que não tá legal o que eu fiz aqui. Essa faixa no meio da cabeça dele. É, parecendo o nariz aqui, ó. Pelo amor de Deus, Omnitrix. Mano. Ah, rapaz, eu acho que nesse aqui eu vacilei. Faixa. O Dumit tá derretendo. Agora que eu vi. Mano, o Dumit parece uma rã da vida real. Um quê? Uma rã. Ah, rã. Ah, rã. Me deixa af... Eu vou desenhar bem fininha essa faixezinha. Fininho, Ícaro? Oh, meu Deus. É a quarta vez que vocês já falam de droga nesse... Mano, nem eu sabia que fininho era droga, mano. Agora que... Ah, vocês já sabem como procurar, né? Aqui, ó. Acabei. Mano, eu não consigo desenhar essa... Graça dessa faixa. O Dumit tá parecendo o Romero Brito. Oh, foi difícil, mano. Pô, ficou foda. Como é que pinta cinza? Ah, aqui. Um pintinho aqui escondido, mano. O meu sumiu. O seu pinto sumiu. Ai, mano, tô fraco. Aí, ó. No fim das contas, não ficou tão ruim assim, vai. Nossa. Não ficou tão ruim, não. Tá com alguma coisa, ele. Aí, eu vou mijar nas calças. O Bicano tá parecendo a tortuguita, mano. A tortuguinha esmagadinha, mano. Oxe, por que vocês botaram verde? Se o olho do bicho é amarelo. É verde? O Ben 10 é todo verde? Não, ele é amarelo. É amarelo? Tá aqui, ó. É amarelo? É verde amarelado. Ele falou pra mim que é verde, por isso que eu fiz verde dessa vez. Ele quem? Você conhece ele, porra? Porra, não dá pra fazer esse detalhe aqui, porque senão fica parecendo um risquinho na sobrancelha. Vou desenhar um brilhinho assim, também. Mas um grelhinho? Que isso? Não, cara. Mano, os caras ficam direto fazendo... Fora as drogas. Miguel, desde quando o fundo da van do... É roxo? É, então. Desde quando o fundo da van é roxo? Agora é. Vai tomando o cu. Não, não, eu quero pintar. Why? O que, porra? Pica um som. Ah, não. Aí, ó. Mano. Ah, não. Vai ser assim. Meu Deus. Eu vou ter que fazer também. Puta, eu fiz um pintinho de asa aqui. Você não tá entendendo a dedicação que o Ita... Que o Ita... Que o Ita... Que o Ita tá botando naquela asa ali, ó. Caralho. Pois é. E aí, humilde, faz um bagulho que parece um sonho. Tá, porra, esse óculos aí. Minha nossa. Tá ótimo. Meu Deus, mano. Cada vez, quanto pior. Que porra. Caralho, o cara tá com uma grade na cara, velho. O óculos que o Mildo fez dá pra notar perfeitamente a distância de um olho pro outro. Tá um passinho e o outro dá na diagonal. Votos no comentários. Vai ser esse aqui, ó. Disseram que eu pareço com ele. Nossa senhora. Meu Deus. Nossa, velho, eu não vou conseguir desenhar isso. Tá que par... Não tem uma outra pose, não? Pronto, essa aqui, ó. Essa aqui tá mais fácil. Agora ficou fácil. Ó, se alguém quiser copiar meu molde, já tá aí. Mano, mandei. Olha o do Miguel. Com o nariz quadrado. Tá parecendo aquele bicho do Minecraft, mano. Vou centrar. Ah, mano. Apaga esse pinto aqui no meu desenho, por favor. Que pinta? No braço do meu boneco aqui, ó. Tem um pinto aí? Aqui, ó. Arraspadinha. Por que que eu inventei também, né, mano? Eu tô me dedicando aqui, tô achando fácil. O meu tá parecendo uma véia de mau humor. Mano, eu fiz até ele segurando a faquinha aqui, ó. Tá parecendo um pinto ponto da cara que eu vi. O que que é isso aqui? Aquilo ali era o dedo? Era o dedo por debaixo da faca. Mano, olha a boca que o Miggs fez, que o Miggs fez. Nossa senhora. O do Miguel, tá parecendo o Games Edu. Mano, é que com muito detalhe fica difícil pra mim. Ah, no Mickey, meu. Parece que todos os desenhos estavam com pouco detalhe. Com muito detalhe. Aí, errei a piada. Aí, ó. Poxa, querida. Quer que eu finja que eu nunca ouvi? Poxa. Isso aqui é outra mão. Meu Deus do céu, mano. Olha as mãos do Miguel. Mano, você tá parecendo o Bodies Basic. Aí, foda, né? É a mão do Mistério do... Opa! É o pinto aqui, ó, que eu tô vendo aqui, ó. Mano, eu fiz a cabeça da turma da Mônica agora que eu me toquei. O meu é bem acenturado. Tô vendo. Tá parecendo o jeito da lâmpada. Não vou nem falar. Mano, eu fiz a mãozinha. Parece que ele tá dando hang-loose na segunda. Aqui, ó, pô. Eu mandei bem no meu... Meu Deus do céu. Ô, Miguel, pelo amor de Deus. Por que eu? Ah, eu pensei que tinha sido tu. Mas foi, meu. Tá aqui, ó. Eu vou acabar. Opa! Meu Deus do céu! Ô, mano. Mano! Miguel, se eu liam... Deus me livre. Tá legal, né? Tomara que eu nunca encontre ele na rua. Tô parecendo um boneco pirata, com as cores tudo trocadas. Aí, ó. Caralho, meu ali, eu fico muito bom. Tem um braço maior que o outro. É que eu tô fazendo curva, mano. Parece que é menor. Caralho, o Ícaro deu a vida nesse. Ele quer muito ganhar. O canal dele vai ser apagado. Vai ser o seu, o seu. Não é isso que eu quero, é ser a intenção. O do Scott, todos os desenhos do Scott parecem o Humpty Dumpty com roupa. Ô, Miguel, o seu boneco tá dando a facada no próprio bucho. Agora que eu vi. E por que que o dedão tá dentro da luva? Não furou o dedão? Ai, você viu o refluxo que vinha dentro? Onde que tá vazando aqui, mano? Nas bordas. E, ó. Aqui, aqui, aqui. Tá vazando nas bordas? E aí, me respeite, viu? Nunca, nunca falei isso. Invide, rapaz. Invide. Invide. Caralho, o Ciro fez até o catinho da faca ali, ó. Catinho. Galera, vai decidir quem ganhou ali, ó. Pensem com carinho nesse. Então, galera. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Me diz se você quer mais vídeos de desenho aqui no canal. Não esqueça que eu tenho um canal que sai vídeo todo dia, que é o Dancing Eggs, lá com o Fox e com o Migs. E também não esqueça de comprar minhas roupinhas na loja. Tem vários casaquinhos, várias camisas daoras. E também não esqueça de me seguir nas redes sociais pra você sempre saber quando tá saindo vídeo. Arroba o Mildo Cedão no Twitter e Gustavo Cedão no Instagram. E é isso. Aqui que eu vos falo. É o Mildo, é o BNC Guy. A vida cobra, é nóis. Mildo Cedão no Twitter e Gustavo Cedão no Twitter e Gustavo Cedão no Instagram.